psicopata década de 60 eu vou lembrar já o nome muito famoso, ele ficou preso a vida inteira ele que matou aquela Sherry State ela tava grávida, ele matou ela ele matou não, olha que legal olha que legal, é foda né esse cara pegou prisão perpétua Charles Manson cara, dá os parabéns aqui pro André pro Anderson, porque eles responderam no chat de aula quando falou o Charles Manson, olha que loucura ele foi prisão perpétua sem nunca ter matado ninguém ele fez a cabeça da galera pra matar porra, sedução do cara cara, você tem ideia que o maníaco do parque chavecava as minas num ônibus as minas nunca tinham visto o cara na vida, então imagina eu mulher, tem duas pessoas que eu queria entrevistar na minha vida Suzana Hittitoff e o maníaco do parque como é que um cara entra num ônibus e aí ele tinha o perfil que era menino que ele falava aquele perfil de era uma beleza brejeira ele falava aquela aquela beleza brasileira sabe, brasileira do interior pele mais mais morena cabelo Gabriela pronto, sabe Gabriela eu nasci aquilo ali mano do céu o cara entra no ônibus bate o olho começa a trocar uma ideia com a menina a menina desce desce ela tinha um destino ela pegou o ônibus tô indo pra algum lugar tem um compromisso tem um destino tem um destino ela desce e o cara fala não, porque eu sou um produtor fotográfico os caras são lindas são maravilhosas vamos entrar aqui na floresta aí ele vai lá no parque estadual não sei das quantas lá em São Paulo a menina entra um quilômetro e aí ele ataca a menina que poder de sedução esse cara tem e você vê que é um cara desorganizado é um cara limitado pra ele falar ele tem dificuldade pra ele se expressar ele tem dificuldade mas a sedução desse cara era muito grande a Suzane você vê então todos esses caras né eles tem esse poder de sedução muito grande então esses caras que chegam ao topo da facção você pode ter certeza que eles tem um poder de manipulação de sedução de persuasão muito grande porque pra você se manter ali você sabe disso os caras não se mantêm porque eles são malvadões porque eles tem sei lá mais pistolas ele cria uma tensão e as pessoas protegem ele cara porque se essas pessoas olharem friamente é tipo por que eu tô recebendo ordem desse magrelo cruzão e alguém vai pensar isso o povo pensa assim pô meu irmão não é mais fácil alguém chegar lá e acabar com ele porque tem muita gente querendo a liderança só que ele tem um domínio da persuasão de todos onde aquele todo não vai aceitar ninguém que não seja ele é porque ele dá o que os caras querem esses caras tem um poder de perceber qual é o grande desejo do Glauber ele vai dar qual que é o desejo do do sargento ele vai dar é malandro né ele vem bigode ele não vai esquecer sempre vai ser sargento vai ser o sargento não é como tu errar o nome não é melhor sargento que daí não erra entendeu então esses caras eles dão o que você precisa ouvir e não importa se é uma menina dentro do ônibus ou é um assassino sanguinário em cima do morro ele vai dar exatamente o que cada um precisa ouvir você entendeu é muito foda isso e aí como eu falo esse cara pode ser um político esse cara pode ser o líder da facção esse cara pode ser um juiz esse cara pode ser um baita líder empresarial você entendeu que ele consegue criar essa tensão onde as pessoas falam não não o cara é bacana deixa o o maluco lá que ele é joia e ele se vende de uma maneira diferente pra cada um e esse cara sempre vai estar no domínio das coisas sempre vai estar no poder então sempre sempre tchau tchau